Faz oração, biquinho de vem cabeçou cisar, olhada de machão pro lado, não, de machão, olhada heteronormativa do alto, cara de irmãzinha irritada, movimento de PT costal esquisito, tá sendo abençoado abrindo essa conta. Quem abriu uma conta no BD, baixe o app, digite a data do seu batismo, capricha no RTT, faz cara de quem tem uma família tradicional, que não caia na gandaia do mundão, é glória, é graça, espera o presidente aprovar, a menos se ele se opuser. Entrada de bênção lateral, BD, Banco de Deus é digital.